Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o Rafael e eu vim aqui apresentar para vocês e explicar muitas pessoas estão com dúvidas sobre essa mini câmera como fazer o pareamento com o aplicativo para você estar usando o seu produto esse é um produto muito legal, muito interessante, funcional como o nome diz, é uma câmera espiã, por ela ser pequenininha você consegue colocar em diversos lugares, às vezes a pessoa ou o ambiente que você quer gravar não vai dar nem para ver essa câmera, então muito interessante esse produto aqui vou abrir aqui para vocês, para não estender tanto o vídeo dentro da caixa, o meu já está aberto aqui, porque eu estava fazendo testes para gravar o vídeo para vocês, vem um manual aqui no manual tem um QR Code que você pode escanear ou você pode procurar no Play Store, o aplicativo da câmera o FTY Cam Pro, tem para iOS, para Android, normal, tem no Google Play Store lá o manual é em inglês, então eu decidi fazer para vocês esse vídeo tem inglês e chinês, é um pouco complicado de entender o manual mas só pelas figuras aqui você consegue instalar mas vamos lá aqui na câmera acompanha um cabo de carregamento aproximadamente 40 cm com a entradinha V8, que é a da câmera e a outra ponta USB, que você pode colocar ela para carregar tanto em aparelhos, notebook, televisão, quanto em carregadores de celular tá bom? só aconselho que não coloque carregadores de celular, aquelas fontes, turbo tá bom? que essa câmera aqui é um carregamento mais lento então eu já vou colocar minha câmera aqui para carregar outro detalhe também pessoal, que essas câmeras elas não duram tanto tempo, a bateria dela é pequena então ela dura 2, 3 horas no máximo então se você quer filmar o dia todo te aconselho a deixar diretamente na tomada vou mostrar aqui para vocês então ela tem uma entrada de micro SD é o cartão de memória padrão por que usar o cartão de memória? para não consumir a memória do seu celular então grava num cartão de memória um cartão de 8 GB, 16 GB você grava uma semana tranquilo de vídeo o dia todo aqui nós temos só dois botões o on e o off e o mode que na verdade é o reset então vamos dizer que deu algum probleminha lá não está conectando, não está pareando vem aqui, reseta aqui a sua câmera e faz o pareamento novamente tá bom? fora isso pessoal ela tem um imã aqui atrás e para que serve esse imã aí atrás? junto com ela vem um suporte esse suporte ele é maleável ele tem uma conexão aqui redonda onde você pode colocar da forma que você preferir aqui atrás tem uma cola 3M para você colar ela em qualquer parede porta, móvel qualquer lugar uma superfície lisa em paredes vamos dizer assim com acabamento grafiato esse tipo de coisa não vai colar tá bom? então vamos dizer colei lá escolhi a posição que eu gostaria e coloquei minha câmera tá? esse imã é bem forte então ele não escapa não cai tá? então você seleciona lá você consegue colocar em qualquer posição que você quiser e coloca a sua câmera tá certo pessoal? então vamos lá para a utilização dela boa então eu vou colocar aqui a minha câmera para carregar e já posso ir configurando só um minuto então pessoal só para vocês darem uma olhada aqui quando eu coloco para carregar ela acende uma luz vermelhinha aqui então está carregando tá? e como eu ainda não instalei a pisca a luz azul tá bom? então vamos lá no meu celular eu já baixei o aplicativo tá? mas como eu mostrei para vocês é o FTY Cam Pro tá? vamos entrar então no aplicativo vamos apertar aqui o botão reset reset da câmera que é o mode tá? aperta por 5 segundos beleza a câmera está resetada tá? já apertei aqui o botão mode e resetei a câmera ficou piscando ali da forma que eu falei para vocês tá? então dentro do aplicativo ó já excluí né que eu tinha instalado então dentro do aplicativo você vai clicar aqui em mais vai clicar nesta primeira opção aqui ó é beleza e agora nessa segunda opção aqui agora nós vamos escolher aqui ó o Wi-Fi da câmera que é o FTY tá? vamos conectar no Wi-Fi da câmera beleza pessoal vai conectar vai mostrar aqui conectado sem internet isso aqui é comum tá bom? é não vai atrapalhar em nada isso aqui isso aqui é normal tá? então vamos voltar aqui e automaticamente ó ela já vai é estar funcionando tá? então ó aqui ó minha mão né tá gravando o teto ali ó mas ela já está funcionando tá? só que nesse formato pessoal o que que acontece? nesse formato aqui ela tá conectada diretamente no celular tá? então é a gente se por um acaso você sair da sua casa ela vai parar de funcionar né? então o que que a gente tem que fazer? nessa opção aqui ó de configurações você vai clicar aqui e agora você vai clicar em Wi-Fi tá? e agora você vai conectar no Wi-Fi da sua casa tá? então beleza coloquei aqui o Wi-Fi aqui tá com a minha senha só confirmar a senha aqui beleza conectei na minha senha confirm settings dá um ok beleza agora eu posso voltar tá? vou voltar e a minha câmera ela vai conectar no Wi-Fi aqui da da minha casa depois disso pessoal que ela conectar ela vai ó acho que eu coloquei a senha errada assim que você conectar aqui você pode utilizar o 4G do seu celular pode usar um Wi-Fi da onde você estiver que vai funcionar tá bom? então vou só fazer aqui a configuração novamente fechou o aplicativo então pessoal como eu havia falado né? eu cliquei aqui nessa função cliquei no Wi-Fi né? e selecionei aqui o meu Wi-Fi da minha residência confirmei a senha dei uma confirmação aqui nas configurações né? quando você voltar você vai perceber ó que a sua câmera vai ficar assim ó logged in logged in né? e aí se você clicar aqui aqui no go on ela vai estar funcionando tá? e no Wi-Fi tá? então ela está funcionando no Wi-Fi tá? aqui que está gravando o teto mas enfim por aqui pessoal ó você consegue também né? gravar escutar o áudio do ambiente tá? vai fazer barulho aqui se eu colocar tá? você também consegue mudar aqui a resolução dela tá? e 1080 tá? pessoal uma coisa que eu falo né? na hora da venda né? sempre a gente não coloca que ela tem 2K 4K a imagem eu não acredito nisso eu acho que ela chega assim no 1080p né? que é um HD e a imagem já é boa tá? então não precisa estar né? vamos dizer assim no 2K no 4K aqui que não faz diferença nos testes que eu fiz aqui não fez diferença tá bom? então pessoal era isso que eu queria te falar ah! você consegue também tirar fotos né? tipo você tá enxergando lá a câmera você aperta aqui ó take photo ela tira uma foto pra você gravar né? aqui em cima dá pra você espelhar a imagem né? tem mais algumas configurações aqui do aplicativo de brilho contraste tá? fora isso né? não tem muito é... muitas outras configurações aqui em cima tem o esse IR aqui ele fica preto e branco tá? é... não testei ainda no escuro vou testar pra ver como fica mas é isso tá pessoal a câmera fica instalada aqui você consegue também instalar em mais de um celular tá? se você quiser a família toda poder enxergar aí tranquilo tá bom pessoal? o vídeo de hoje era isso e espero ter ajudado até mais um abraço